Olá, tudo bem? Meu nome é Kai Smith. Um filme que estreou em 1995, é um filme que tem ação e suspense, A Força em Alerta 2. Esse filme tem um Steven Seagal. Esse filme custou 60 milhões para ser feito. Ele arrecadou as militerias no cinema, 104 milhões. Depois do filme A Força em Alerta 2. Um filme de 1995, o filme teve crítica de 34%, 34% no site Rotamatoi, site de crítica, 34% de crítica. A sinopse. O agente da CIA a bordo de um trem tenta impedir um gênio enlouquecido. Que ameaça usar uma arma em óbita no espaço contra inocentes, caso o governo não pague a ele um resgate de 1 bilhão de dólares. A Força em Alerta 2. É o segundo filme do Steven Seagal. Esse filme é a sequência do filme de 1992, A Força em Alerta. A sequência do filme de 1992. Você curtiu essa notícia? Até a próxima. E tchau. Se inscreva no canal e sigam. E tchau.